E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora bem-vindo, se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Galera, se inscreve, deixa o like que é bem importante pra nós. E hoje, pessoal, um vídeo um pouco diferente porque eu não vou falar de um, eu vou falar de dois jogos. Eu vou falar do Qual é o Número e do Frosty. São dois jogos da Katia, do Vem cá Jogar, né? Ela tem um canal aqui já bastante, tem um canal bem grande, por sinal, ela fala muito de jogos educativos e também dos jogos modernos. E ela mandou esses dois jogos de autoria dela, que ela tá lançando com a Algazarra Brinquedos, que são jogos mais educativos. Então hoje eu vou mostrar como é que se joga esses dois jogos dela, o Frosty e o Qual é o Número. Um jogo de regras simples pra jogar com a grisadinha desde pequeno, pra eles aprenderem brincando. Então vamos lá, vamos conhecer Qual é o Número e depois o Frosty. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Então, pessoal, vamos pra regra aqui do primeiro deles, que é o Qual é o Número, da Katia aqui, vai pela Algazarra Brinquedos. Jogo bem simples, muito divertido aqui pra jogar com a grisada. O jogo é o seguinte, ele vem com esses numerozinhos em MDF, madeira, abre eles no meio da mesa e embaralha as cartas aqui. O jogo tem o modo básico avançado, eu vou explicar pelo básico, a gente tira fora com as cartas especiais que eu vou explicar depois. No modo básico, embaralha as cartas e tá pronto. É um jogo em que todo mundo joga ao mesmo tempo, de ação rápida, que é o seguinte, na rodada alguém vai abrir a carta. No que abriu a carta? Os jogadores têm que identificar um dos números que esteja na carta. Então, por exemplo, o 7 aqui é roxo, ele tá verde, então não é. O 3 é verde, o azul, que é o 6, bateu. Então, quem for lá primeiro e pegar rápido esse número, eles vão conferir se realmente tá certo, nesse caso tá certo, pra que o jogador fica com a carta. Se um jogador, e abre uma próxima. Se o jogador errar, por exemplo, tivesse pego aqui, sei lá, o 7, mas não é um 7 verde, é um 7 roxo, ele errou, então ele tem que devolver, descartar uma carta que ele já tenha conquistado anteriormente, se for o caso. Uma outra coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. Tu puxa e nenhuma das cartas bate, ó. O 3 não é vermelho, o 2 não é verde e o 4 não é azul. O que tu vai ter que procurar? Tu vai ter que procurar um número que não tá na carta e a cor que também não está. Nesse caso é o 7, ó. Não tem 7 e não tem roxo. Se tu for olhar, o 1 é azul, tem o azul. O 2, ele é roxo, mas tem o 2 na carta e assim por diante. O único número com cor que não tá é o 7 roxo. Então, quem pegar primeiro, leva. E o jogo vai indo assim até acabar as cartas, ou se vocês quiserem determinar o número de rodadas, e quem tiver mais cartas do final é o vencedor. Esse é o modo básico. No modo avançado, pessoal, vão entrar essas cartas, que elas vão estar embaralhadas aqui, e sempre que abrir uma carta dessas, vocês vão botar de lado e ela vai estar valendo até sair a próxima carta especial. E aí vamos ver aqui o que faz cada uma das cartas, começando com essa aqui, que é o dedos. O dedos é o seguinte, ao invés de pegar, o jogador vai ter que fazer um sinal com a mão. Por exemplo, se for o 7, ele tem que ir lá botar com os dedos o 7. Por isso que a carta é dedos. Se a carta for o mais 1, bom, ele tem que pegar o número acima daquele que seria o número certo. Por exemplo, se fosse o 7, ele tem que pegar o 8. Se fosse o 8, ele tem que pegar o 0. Então, assim, somando o 1, né, e é cíclico. O menos 1 é a mesma ideia, só que é para baixo. Se for o 0, vai pegar o 8. Se for o 7, vai ter que pegar o 6. E assim por diante. A carta ímpar já funciona o seguinte, você vai ter que pegar o número ímpar. Então, naquele caso que a gente tinha que pegar o 7, que era quando estava essa carta, você simplesmente vai lá e pega o 7 normalmente. Mas, nesse caso aqui que a gente tinha que pegar o 6, o que você vai ter que procurar? Você vai ter que pegar o ímpar da mesma cor. Nesse caso é o 1, que é azul. Então, esse seria o número a ser pego. E a mesma ideia para o par. Aí, inverteria o exemplo, né? Nessa carta aqui que a gente tinha que pegar o 7, né? Então, a gente não pode pegar o 7, então a gente vai ter que pegar o 2 par. E quando era pegar o 6, simplesmente pega o 6. E, por último, a carta falar. Ao invés de pegar, a gente vai falar o número. Ah, é o 6, é o 7. E aí, confere. Então, esse aqui é o modo avançado para ter essas cartas. Essa aqui é a regra, então, do qual é o número. Muito bem, pessoal. Agora vamos para a regra que estão do Frost, o segundo dos jogos aqui, desse vídeo. É o jogo aqui também da Cate e da Algazarra Brinquedos. Pessoal, preparação. Cartinha de picolé, essa aqui no meio da mesa. Tu vai embaralhar as outras cartas de sorvete e vai abrir 6 em volta da carta de picolé. Qual é o objetivo do jogo? Ser o jogador no final do jogo com mais balinhas, que são esses simbolozinhos no canto direito das cartas aqui. Começando pelo jogador mais novo, ele vai pegar os dados e vai rolar. E os jogadores, ao mesmo tempo, vão tentar identificar a carta que tem. A quantidade do elemento mostrado. Nesse caso aqui, foi zero desse palitinho aqui de sorvete que tem normalmente. Então, o que tu vai fazer? Os jogadores vão olhar e vão botar o dedo. Então, nesse caso, o jogador poderia vir e botar o dedo nessa carta. Repara que a gente tem uma outra carta que também satisfaz essa condição. Se um outro jogador botar o dedo, apenas os dois primeiros vão poder recolher essas cartas. E aí, pega essas cartas, cada um recolhe e guarda a sua frente, né? Como pra ver a pontuação no final do jogo. Ainda não repõe as cartas. O que vai fazer? Passa os dados pro jogador à esquerda e ele vai rolar os dados de novo. E aí, ó, dois desse aqui, pega esse aqui de novo. Bom, botou aqui, de novo. Os jogadores que botarem os dedos aqui vão levar essas cartas pra si. Não repõe ainda e gira. Por exemplo, aqui, ó, uma cereja. O jogador pode pegar, botar o dedo aqui. Só tem uma. Só um jogador vai levar isso aqui pra si. E vai de novo. Zero cerejas. Agora acontece, ó, só tem essa carta que tem duas cerejas. Quando não tem uma carta que corresponde ao que saiu, o jogador tem que botar o dedo no picolé. E aí, o que o jogador vai fazer? Quem botou o dedo no picolé primeiro vai comprar duas cartas aqui do topo. Pra guardar como pontuação sua. E aí sim, agora é a hora de repor a mesa. Tu vai repor de novo pra seis cartas aqui na mesa. E essa é a ideia do jogo. E o jogo vai indo assim até acabar as cartas. Acabou as cartas, os jogadores vão fazer o quê? Vão lá na pontuação final e vão contar quantas balinhas tem nas cartas que eles conquistaram. Quem tiver mais balinhas é o vencedor. Mas assim, o final do jogo, pessoal, é o seguinte, acabou essas cartas aqui. E se usou, não tem mais carta do monte e se usou o picolé. Aí no momento que se usou o picolé, aí sim, acaba e vai pra pontuação, tá? Não basta só acabar o monte aqui, tem que usar o picolé. Então tá aí, essas aí são as regras do Frosty. Tchau. Tchau.